Olá pessoal, hoje iremos falar de Brenda Castilho, líbero da República Dominicana e uma das maiores líberas do mundo, toda sua história e trajetória antes da fama. Brenda Castilho nasceu em 5 de junho de 1992 em San Cristóbal, República Dominicana. Ela começou por volta dos 10 anos de idade a jogar vôlei, passando a fazer parte do clube de vôlei siglo XXI. Então, em 2007, ela se juntou à equipe nacional da República Dominicana. Após isso, permaneceu defendendo a República Dominicana e os clubes de vôlei pelos quais já atuou, conseguindo muitos títulos como os seguintes. 3 medalhas de ouro na Copa Pan-Americana, nas edições de 2014, 2010 e 2008. 2 medalhas de prata, nas edições de 2011 e 2009. E 1 medalha de bronze, na edição de 2007. 2 medalhas de ouro no Campeonato Continental Norseca, nas edições de 2009 e 2019. Além de 1 prata e 1 bronze pelo mesmo campeonato. Além disso, recentemente, ela conseguiu a medalha de ouro pelos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. O que foi uma conquista bem significativa para a sua carreira. Além disso, uma conquista também que foi bem importante, foi a premiação que Brenda Castilho recebeu durante as Olimpíadas de Londres de 2012. Onde ela foi eleita a melhor líbero, o que deu uma enorme projeção mundial à sua carreira. Fazendo uma retrospectiva pelos clubes pelos quais Brenda Castilho já atuou. Ela esteve, em 2006, no Clube Esportivo e Cultural Século XXI da República Dominicana. 2007 a 2010, no São Cristóvão, também do seu país de origem. Em 2010, esteve também pelo Mirante Nova. Em 2011, teve uma passagem pelo Crioulo de Cáguas, de Porto Rico. De 2012 até 2016, esteve no Azerbaijão, tendo passado de 2012 a 2015, no Rabita Baco. E de 2015 a 2016, no Locomotiva Baco. De 2016 a 2017, ela teve uma passagem pelo vôlei brasileiro, pelo vôlei Bauru. Retornando à República Dominicana para a temporada 2018, atuando no Cristo Rei. Em 2020, voltou ao Brasil e atuou pelo vôlei Bauru, sendo bastante querida, inclusive, pelo público brasileiro. Após isso, ela foi para a Itália, atuar pela sua primeira vez no país, tendo sido anunciado seu acerto com o Scandite. Então, pessoal, foi isso. Brenda Castilho realmente é uma das maiores líberas do mundo e tem uma história e carreira brilhantes no vôlei. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço, por favor, que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Tchau.